Faltando menos de um ano pra eleição, na verdade, é, bom, tá batendo a porta aí, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo autoriza um novo tipo de gasto com verba de gabinete. Pra quê? Divulgar os mandatos dos deputados e impulsionar conteúdos nas redes sociais. É a propaganda. Pablo Fernandes, quanto? Quanto tá sendo gasto com isso aí? Fala pra gente. Bom dia, Ivan. Bom dia, Sheila. Bom dia, Mayara. Bom, essa chamada verba de divulgação da atividade parlamentar, ela não existia até novembro do ano passado. Por isso que, faltando menos de um ano pra eleição, ela foi criada, sem alarde, por um ato da mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela permite que os deputados utilizem os recursos com autopromoção em redes como Facebook e Instagram. Só entre janeiro e março, respondendo a sua pergunta, foram gastos quase duzentos e oitenta mil reais com essa verba de divulgação da atividade parlamentar. Entre os parlamentares que mais utilizaram esse recurso pra impulsionar conteúdo estão Bruno Gannem, do Podemos, que gastou trinta mil reais. Murilo Félix, também no Podemos, que gastou dezessete mil reais. E tenente Coimbra, do PL, que gastou quinze mil reais, isso só pra impulsionar conteúdo nas redes sociais. De acordo com a gestora do Núcleo de Fiscalização e Controle da LESP, a Dilma Félix, esse novo tipo de gasto era uma demanda dos parlamentares. Não é uma verba nova, é só uma natureza nova. Então, com a prática do dia a dia, a gente foi adaptando, classificando melhor as despesas. Então, existia essa demanda por parte dos gabinetes dos parlamentares. Lembrando aí, Ivan, que esse tipo de gasto não é ilegal, já é permitido, por exemplo, na Câmara e no Senado em Brasília. Mas há limites, segundo o advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rolo, como o dinheiro não pode ser usado pra impulsionar, na época de campanha, o conteúdo de campanha. Então, precisa tomar muito cuidado quando o deputado for fazer esse impulsionamento, aquilo que ele vai impulsionar. Porque se impulsionar coisas erradas, relativas à campanha eleitoral, ele pode ter lá na frente o novo mandato cassado. Diante desse novo gasto, esse novo tipo de gasto dentro da verba de gabinete, a gente foi às ruas perguntar o que a população achava desse tipo de despesa dos parlamentares. Eu acho que não tem necessidade não, né? Não tem necessidade de jogar na internet, porque tem que gastar o nosso dinheiro, né? É um absurdo, né? Não deveria acontecer, né? Acho que eles têm recurso suficiente pra poder impulsionar seu próprio conteúdo sem precisar do dinheiro público, né? Eu acho que não faz sentido nenhum, né? Acho que não é o como ele deveria usar o nosso dinheiro, vai, digamos assim, acho que não faz sentido. Bom, além dessa verba pra impulsionar conteúdo, na verdade uma verba dentro da verba de gabinete, os deputados estaduais ainda contam com recursos pra materiais gráficos e serviços de comunicação. Só por sinal, esse gasto com a impressão de jornais e folders pra promover o mandato cresceu 20% entre janeiro e março deste ano, passou de 595 mil reais pra quase 715 mil reais em relação ao mesmo período do ano passado. Em São Paulo, cada deputado estadual tem cerca de 40 mil reais pra gastar com a verba de gabinete. Em nota, o deputado Murilo Félix disse que o gasto com a verba da divulgação de seu mandato se deu em publicações digitais sobre o direito dos animais, pessoas com transtorno do espectro autista e outros assuntos pertinentes ao mandato. Procurados Bruno Gannem e Tenente Coimbra ainda não se pronunciaram. Então aí é um novo tipo de gasto autorizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados podendo impulsionar os próprios conteúdos nas redes sociais. O que mais gastou? Bruno Gannem do Podemos, 30 mil reais entre janeiro e março só pra impulsionar conteúdo. Provavelmente a justificativa vai ser, não é ilegal, como a gente ouviu aí na matéria, mas a questão é justamente sobre o cuidado com a coisa pública. Por quê? Se a gente tivesse algum tipo de compensação, não é Ivan? Dia desses a gente estava falando disso em nível federal, né? E a gente falou, mas então por que mantém os custos com selo pra mandar carta? Ué, então tem dinheiro pra envelope, pra selo, daí agora pra impulsionamento de poste, pra impressão, escuta, explodem as contas e a gente está falando de um dinheiro que deveria ser mais bem pensado quando ele é utilizado pelos políticos. E aí quando a gente olha pra isso, como não tem ilegalidade, a gente fala nas respostas, vai responder, falar que não tem nada de ilegal e tal, que se utiliza disso, porque pra chegar até o eleitor, mas precisa de quantas frentes mais pra chegar até o eleitor? Ele precisa de verba de combustível pra chegar pessoalmente até o eleitor, pra visitar suas bases, pra ir até os locais. Aí ele também precisa de auxílio passagem, em alguns casos, pra chegar até esses locais. Daí ele também precisa, como ele não consegue se deslocar, porque aí toda hora é argumento e argumento, né? Aí não consegue se deslocar, então eu preciso do selo. Aí agora eu preciso impulsionar pra chegar a mais gente. Os posts em internet. Caramba! É muita regalia. O que é isso? É muita verba adicional aí. Não. Bom, e eu nem sei o quanto de mídia positiva esse tipo de conteúdo gera na timeline das pessoas, né? Porque, pelo que você está falando, é autopromoção. Sim. É divulgação do mandato. Os ouvintes revoltados aqui. A Simone pergunta assim, ó, quem é que lê ou dá importância pra esse tipo de conteúdo, né? Falou que não é ilegal, mas é imoral, fala ela, né? Na situação do povo desempregado, com fome também. Tem ouvinte também dizendo que já vem há anos, né? Esse gasto de dinheiro público a torto e a direito. Temos o maior número de políticos do mundo, diz aqui esse nosso ouvinte de final 5203. E aí a outra ouvinte aqui, a Marlene, pergunta. E os direitos de quem passa fome? Como é que fica, né? Valeu, Pablo. Valeu.